Ritec é a máquina, Ritec máquinas e ferramentas, você sabe que é na Ritec, né? A Ritec tem sempre uma promoção maravilhosa. Você já sofreu trocando a roda do seu carro? Furou o pneu, rapaz, pra soltar aquele parafuso, como a gente sofre, né? Olha só que legal, da marca Tramontina pra você. Olha que bacana, vamos no que é comigo aqui, ó. Trazendo aqui com exclusividade, na marca Tramontina, essa super ferramenta que a Ritec está vendendo. Olha que legal, gente. Isso daqui, pode abaixar, Lucas, não tenha dó não, abaixa mesmo. Isso, olha só que legal, ó. Isso aqui, gente, é uma peça especial da Tramontina pra você. Olha só que legal, é uma chave com dois bocais da Tramontina. É aquela que estica. Quando você precisar, não vai ter que fazer força pra trocar o pneu do seu carro. Você puxou, ela abre e vai tirar aí o pneu, vai tirar a roda com facilidade, viu, gente? Isso aqui é ideal pra você. É da marca Tramontina. Frisa pra nós aí, por gentileza. Olha só que legal. Tá vendo? Sabe quanto, gente? Apenas, apenas, pra você comprar essa ferramenta. Três parcelas de R$56,00 no cartão. Três parcelas de R$50,00 no cartão. Olha aí o detalhe aqui, ó. Até na chuva trabalha muito bem. Dá uma olhada, ó. Legal, né? Colocou ali, soltou. Pronto. Tirou o pneu. Facinho pra você, né? Você vai achar essa marca Tramontina. Essa super ferramenta é um kit de ferramentas com duas peças da marca Tramontina, gente. Sabe quanto? Oh, perdão, perdão. É, exatamente. Da marca Tramontina. Isso aqui é um telescópica, viu? É a chave telescópica, aquela que aumenta. Com dois soquetes duplos, possui seis regulagens. Própria pra trocar pneu dos veículos da marca Tramontina. Apenas três parcelas de R$50,00 no cartão. A vista R$168,00. Gostou? Então passa na Ritec Máquinas e Ferramentas. O equipamento ideal pra você que é profissional tá na Ritec. Não sofra por conta de ferramentas. Vá na Ritec. Você vai encontrar tudo que é de bom na Ritec. Avenida Doutor Paulo de Moraes, 969, na Paulista. O telefone é o 3437-3437. Máquinas e Ferramentas. Você já sabe, hein? Ritec.